Всем доброе утро! E сегодня мы танцуем с вами самый крутой танец, Soko Bachi. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, vira... Você brinca com um amigo? Você brinca até sozinho? Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão? Quem embola sem enrolar, preste muita atenção, porque tudo tem que ser rapidão. Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira